Bom, nesse vídeo a gente vai ver o plano de aula da disseminação de doenças. Aí aqui para a primeira parte está o meu nome, o nome do orientador, Wagner Moreira. Aí faculdade de sede de educação, ciência da natureza, terceiro ano, quinto semestre. Aí primeiro a gente tem a proposta de valor, aí a gente tem, né, entender como uma doença se dissemina no ambiente e também o que pode acontecer se não houver o tratamento adequado dessa doença. Conhecer os mitos e as verdades sobre a vacina, né, que faz parte, e conhecer as doenças e os problemas que são causados na falta delas, ou seja, na falta da vacina. Aí para, no final do processo, né, só dando uma resumida, a gente vai desenvolver atividades, né, para a conscientização do público geral sobre a importância da vacina. Aí o nosso próximo tópico é o público-alvo. Aí será aplicado dentro das escolas do SESI e pode ser aplicado a partir de qualquer turma, a partir do sétimo ano, ou seja, né, oitavo, nono, ensino médio, faculdade de graduação também, qualquer público que tenha já um conhecimento sobre doenças, né, porque não é sexto ano, porque eles, assim, é um assunto um pouco complexo, né, já falar de doenças, sobre vírus, bactérias, então eu deixei a partir do sétimo ano, que é quando eles começam já a ver esse assunto de doenças. Aí a comunicação, né, o que a gente vai usar para realizar essas atividades? A gente vai fazer a atividade através do Google Classroom, né, que a gente já está com a nossa sala pronta de ciências, a gente vai usar os questionários do Google também, slides e fórum. Então, aí a gente conta também, né, nesse tópico, eu coloquei, assim, como se fosse, se a gente tivesse o semestre inteiro para fazer, ou seja, né, vão ser duas aulas presenciais durante o mês, então, como se fosse de fevereiro, não sei, até junho, por exemplo. Seriam duas aulas presenciais no mês, né, para ter um pouco desse contato e tal, e oito aulas durante todo o semestre, né, que seriam contados em oito aulas. E aí, com isso, a gente também vai fazer as atividades online, né, que aí, no caso, vão ser dentro do Google Classroom. Aí, as parcerias que a gente tem da Faculdade SESI de Educação e do professor orientador, que é o Wagner. Aí, aqui embaixo, eu coloquei o site, né, para caso surja alguma dúvida, aí pode entrar lá no site do professor, tudo, enfim. Aí, as atividades que a gente vai fazer durante isso, né, primeiro, primeiro de tudo, a gente vai fazer um levantamento das doenças conhecidas pelos alunos, tipo, o que que eles conhecem, o que que eles já ouviram falar que é doença, e aí a gente vai discutir dentro disso, né, causada por vírus, por bactérias, quais são os patógenos, né. Depois, a gente vai fazer um breve resumo, né, de como que surgiu a primeira vacina, tipo, como que foi desenvolvida aqui no Brasil, né, como que aconteceu. Aí, a gente vai assistir um videozinho também do Nerdologia. Depois desse vídeo, a gente vai parar um pouquinho, né, vai discutir a importância da vacina e os mitos e as verdades, né, que aí a gente vai fazer um webcast, por exemplo, Ah, você acha que é verdade que não pode vacinar, aí, mito ou verdade, por exemplo. Aí vai que o aluno coloca lá, verdade. Aí vai ter, né, dentro daquele, do que ele respondeu, vai ter, é, explicando, né. Isso é mito, por quê? Porque é importante a vacinação, blá, 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 enfim. Depois disso, né, para a atividade final do semestre ou do mês, né, a gente vai, isso pode ser encurtado também em um mês, mas enfim. Depois disso, a gente vai montar uma atividade final, aliás, eles vão montar uma atividade final, né, onde serão grupos de até quatro pessoas. E aí, para uma atividade de conscientização, seja um banner ou talvez um, tipo, conscientizar as pessoas, né, uma mini palestra, atividades, é, dentro, assim, da, que encaixam com esse tema. Os recursos, né, nossos recursos online e presenciais. Os online são o Google Classroom, Google Questionários e o YouTube também, que a gente vai usar. E eles podem usar bastante, assim, para esclarecimento de dúvidas, etc. Claro que perguntando, né, tipo, ah, assisti um vídeo, tal, isso e aquilo, então a gente sempre vai dar uma ajudada. Aí o recurso presencial vai ser a sala de aula, né, que é quando a gente vai ter o encontro presencial. Bom, as restrições, que são o grupo de, no máximo, quatro pessoas, para não ficar, é, muito grande. Então, pode fazer individual e pode fazer grupo de até quatro pessoas, mas que isso já, já, já fica muito, é, já fica um pouco ruim, né. Aí o nível, né, a partir do sétimo ano, por causa daquele, daquele tópico que eu tinha falado, né, que no sexto, quinto ano já é um assunto meio complexo para eles. Então, a partir do sétimo. Aí o design, né, que é uma mini lista do que a gente vai fazer. Que aí, no caso, é o tema, né, que é doenças e vacina. Objetivo, compreender a importância da vacina, mitos e verdades sobre ela e o que pode ocorrer na falta da mesma. Aí atividades, fazer o levantamento geral de doenças, assistir ao vídeo, webquest e atividade final. Ok, quatro atividades. É, avaliação, aí a avaliação vai ser, né, a participação, o webquest e atividade final. E de conscientização. Bom, e é isso que vai ser a nossa videoaula. Aliás, é isso que vai ser a nossa aula sobre vacinas.